E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês de Anime Fighters Hoje, trazendo aqui uma notícia pra vocês muito ruim, né? Aqui o Dairebe postou só uma horinha atrás, tá bom pessoal? Que a atualização, ó, aqui tá o tradutor, tá bom pessoal? Então, ó, pessoal, vamos ter que adiar a atualização do Anime Fighters de amanhã Avisaremos um novo lançamento assim que pudermos, tá bom? Então pessoal, sim, a atualização vai ser adiada Não sabemos se vai ser pra domingo, se vai ser pra segunda, se vai ser pra terça, pra quarta, quinta, o que seja A gente ainda não sabe, ele ainda não confirmou nada Enquanto ele não confirmar, né, quando ele confirmar certinho Eu vou tá fazendo um vídeo aqui pra vocês, tá bom pessoal? Mas por enquanto, é isso que a gente sabe, né? Que o Anime Fighters atualização já não vai ser amanhã, tá bom pessoal? Pra quem não sabe, né, pra quem tá de fora O Anime Fighters, não, o próprio Roblox, tá bom pessoal? É, ele tá em manutenção, tá bom? Então o Roblox não está funcionando, tá ligado? Então, ele, tipo, nem o Roblox Studio, tá bom? Então eles não conseguem, ninguém consegue entrar no Roblox Studio Nem no Roblox normal, tá bom? Então, tipo, como o Direb na app, tipo, a atualização não tava feita, tá bom pessoal? Tipo, eles fizeram a TT, né? E, tipo, eles tem que fazer teste pra ver se não tem nenhum bug e etc, tá bom pessoal? Então, fiquem de boa, tá ligado? Ó, eu tô vendo aqui muita gente perguntando que se o pessoal vai perder os seus Fighters e algo do tipo Eles postaram uma coisa no Discord, tá bom? Falando que eles vão tentar resolver o máximo de coisa Porque muita gente, se eu não me engano, perdeu, tá bom? Mas eu acho que vai ficar de boa Pelo menos você vai ter que chamar os caras no Discord É, tentar resolver Porque ele não vai se resolver sozinho, tá bom pessoal? Então pessoal, esse foi o vídeo só pra mostrar isso, tá bom? Que o Anime Fighters, a atualização vai ser adiada E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima